E Deus tem um negócio contigo, muitas frustrações, muitas decepções e na verdade decepções com pessoas próximas Momentos em que você acreditou que seria ajudada e não foi, esqueceram-se de você Deus está falando contigo nesta noite, estavam muito próximos de você Você disse que agora vai dar certo e não deu certo, foi sofrimento, foi dor, foi tristeza Mas o Senhor te diz nesta noite, isso não é para parar, é só para recomeçar Eu estou te dizendo através da minha palavra, diz o Senhor, que o projeto que tenho contigo é jovem Está só começando, o Espírito de Deus ainda me disse que alguém vai se aproximar de você Não desta vez para te esquecer, mas lembrar-se de você, essa pessoa irá E ela vai te ajudar com o seu ministério, apenas descansa Porque o Espírito de Deus fala contigo nesta noite E com um, dois, um, dois O Senhor vai marcar esse dia na sua vida Para que você pegue ao lugar certo E a igreja que crê exato a Cristo vivente O saleto Jesus de Nazareno Tem momentos que a gente vive isso, irmãos Tem momentos que a gente não entende que o projeto é jovem E Jesus diz, levanta-te Eu fico maravilhado com isso aqui Verso 15 diz Não Jesus, mas Lucas E o de fundo assentou-se Meu Deus, a minha vida E o de fundo assentou-se Você já viu o de fundo assentou-se? Ah, irmão! Mas o que acontece? Existe uma grande diferença Entre a visão que eu tenho com relação ao ministério desse moço E a visão que Jesus tem com relação ao ministério dele Existe uma grande diferença com relação ao que Jesus tem E a visão, o prisma de Jesus com relação à sua vida E o prisma que eu tenho com relação à sua vida É o mesmo que Lucas está dizendo Olha para mim O de fundo está se acertando É o mesmo que alguém olhar para o seu ministério e dizer Esse daí não vai em lugar nenhum Mas ele ainda assim é temoso Olha como menino é perseverante Mas não passa de um projeto falido De um defunto O gostoso é que nós vemos Lucas Dizendo assim Olha que coisa O defunto se assentou E Jesus olha para o defunto Antes do menino ressuscitar Jesus olha para o defunto e diz É jovem Depois que o menino ressuscita Lucas diz É um defunto assentado Eu quero que você entenda uma coisa Que nessa noite Não importa o que dizem acerca de você O importante é o que a Bíblia diz sobre você E o que a Bíblia diz é que você mais Você mais Você mais Você mais Você mais Do que venha a ser dono Sabe por quê? Por meio daquele que te amou Deixa de confiar em homens Porque para homens você não passa de defunto Mas para o seu Jesus não é jovem Eu tenho 60 anos Pastor É jovem É jovem É jovem É jovem O projeto é jovem Levanta a mão Sente a graça Que conosco está aqui É jovem de Deus Eu quero te dizer uma coisa Nessa noite O Senhor entra com providência na sua casa Tu vieste aqui nesse lugar E não pensa Não sabe o que está acontecendo Mas o Senhor está te dizendo Eu estou providenciando tudo Ainda que tu não entendas Nessa noite Tu viverás uma nova história Porque falo contigo E o projeto que tenho Está só começando Nessa minha graça A igreja que te exalta O Cristo que está no céu Que está na terra Que domina este culto Nesta noite Eles disseram que é de fundo Mas Jesus está dizendo É jovem Você estava morto E Jesus estava dizendo Eu confio no projeto Que eu coloquei na sua mão Para fazer Termino Termino agora Deu bem Não dá vontade de terminar Mas eu termino Lucas Ele usa um texto O termo Que expressa tudo Para nós Ele diz O defunto Asentou-se E começou a Falar A comunicação É a maior força Expressiva Que existe E se dá Através da Falar Lucas olha Para o menino Para o defunto Que para ele Era defunto Para o jovem Para Jesus E disse Ele se assentou E começou A falar Glória a Jesus Você não entendeu ainda Vai entender agora A alegria Mas o histórico Seu projeto Seu ministério Sua vida Sua dor Tua tristeza Vai se evidenciar Em glória Vamos ouvir a voz Do seu ministério Vamos dizer Ele está começando A falar Vão dizer Eu ouço a voz Eu ouço a voz Eu ouço a voz Eu vejo o menino Que estava morto Falando Eu quero que você entenda O teodo Que fala nessa noite Vão olhar Para o que estava em você Que não dava nada Que não havia expectativa Dizendo Meu Deus Se levantou E tem algo extraordinário Além de se levantar E sentar Ele começou A falar Levante a mão Porque Deus Vai trazer Especialidade Essa história Vão ouvir A sua voz Levante a mão Para o céu Levante as duas mãos Para o céu Meu ministro Vem Máximo abençoado Troca na sua Vida Aprende 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 Nem Nem tu Acredita Sabe o que é difícil É quando nem a gente Acredita É difícil As expectativas São tantas pequenas Que a gente não acredita Vamos ouvir Você vai falar O Senhor está Diz Mas eu não sei falar Minha linguagem Meu vocabulário É fraco Não é assim vazão Não é assim vazão O vocabulário é fraco Eu não sei falar assim Entenda O que eu estou te dizendo Mas o vocabulário Do moço é matuto Não tem problema não A Bíblia Sagrada Diz que um dos grandes adoradores Diz Ele me deu Uma linguagem erudita Deus colocará Palavras na sua boca Que tu me entende Nessa noite O Senhor está te dizendo Eu vou usar Te marquem essa noite Para falar contigo Com a minha igreja Porém contigo Tem negócio Para ouvir A sua famosa igreja Que entende Prevanta A Bíblia Sagrada E glorifica o Cristo vivente Vamos para o céu Agora por favor As duas mãos para o céu Você vai receber Alguma coisa do céu É um presente de Deus Para você Ele vai se manifestar Conforme a sua necessidade A Bíblia Sagrada diz Que de fundo assentou Se começou a falar E Lucas viu algo extraordinário Inesquecível Lucas disse que viu Jesus Pegando o jovem E entregando A quem De direito Levanta a mão para o céu Eu quero terminar Sim Por favor Por favor Mão para o céu Paulo escreve Eu quero que você entenda Que você não é apenas Terreno Você é alguém Que vai morar no céu E tem uma natureza divina Pedro escreve A sua primeira epístola No capítulo 5 Versículo 5 Melhor capítulo 1 Versículo 5 E diz que nós temos Gloriosas promessas Dentre elas Parte da natureza divina Você também é O ser celestial Ainda que esteja na terra Eu te disse no início E vou dizendo Novo Peta na terra Mas é hora de colocar A cabeça nos céus agora Levanta a sua mão Para o trono Da glória de Deus Porque o mestre Jesus vai te entregar Alguma coisa E eu quero que com muito entusiasmo Você abra os seus braços agora Em vontade de ser receba Você vai abraçar o presente de Deus E vai ser renovado E vai ser cheio Daquilo que Deus propõe para você Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus O eterno Deus Em nome do Todo-Poderoso de Israel Recebe Agora fecha o braço E deixa me sacudir A sua vida nesta noite Em nome de Jesus Recebe Em nome de Jesus Recebe O Jesus de Nazaré E está te entregando Aquilo que você veio buscar Nesta noite Eu quero convidar O nosso irmão Pastor, o Senhor me permite Convidá-la para louvar o Senhor Eu quero convidar O nosso irmão Para estar louvando o Senhor Nesta hora Enquanto você está recebendo Enquanto você está repuendo Enquanto você está desculpando Do que Deus tem para você O Senhor vai estar Intonizado No meio dos louvores Nesta noite E você vai ser renovado Renovada Mas pastor, eu estou vendo Alguém que está me olhando